Olá, começa agora o Bom Dia Ministro, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a NBR. Nós vamos conversar com emissoras de rádio de todo o país. O assunto de hoje do programa é o Plano Safra da Agricultura Familiar. E aqui com a gente está o Ministro Patrus Ananias, do Desenvolvimento Agrário. Olá, Ministro, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, bom dia telespectadores, ouvintes. É um prazer, uma alegria estar aqui para falarmos sobre um tema que é muito caro ao meu coração, que é o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. Bom, a gente já tem uma rádio na linha, a primeira rádio, nós vamos até Florianópolis, Santa Catarina. Vamos conversar com José Paganini, da Rádio Cultura M1110. Olá, Paganini, bom dia para você. Qual a sua pergunta? Muito bom dia, Carla. Bom dia, Ministro Patrus Ananias. Bom dia a todos que nos acompanham sempre. Ministro, aqui em Santa Catarina também estamos fazendo a nossa parte. e gostaríamos de saber, dentro dessa visão, como podemos contar e também viabilizar esses recursos disponibilizados para financiar a safra da agricultura familiar, tanto nacional quanto aqui no estado de Santa Catarina. Bom dia, Ministro. Bom dia, Paganini. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura AM 1110 de Florianópolis. Primeiro, Paganini, eu quero prestar uma homenagem à agricultura familiar de Santa Catarina, onde já estive várias vezes, e é de fato uma agricultura familiar esplêndida, com muita agroindústria, cooperativas. Nós estamos disponibilizando, através do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, 30 bilhões de reais, para que os agricultores familiares possam ter esses empréstimos, que são bastante subsidiados, através de agências bancárias, especialmente através do Banco do Brasil, que é o grande parceiro nosso. Estaremos, assim, presentes em todo o estado de Santa Catarina, e em todo o território nacional. Além dos recursos do PRONAF, nós temos também, Paganini, para este ano, alguns avanços importantes. Quero mencionar dois. Nós estamos implementando efetivamente a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. Nós sabemos que, para o desenvolvimento da agricultura familiar, a assistência técnica é fundamental, na perspectiva de agregar valor à agroindústria, novas tecnologias. E o outro ponto fundamental também, é que nós estamos ampliando, de forma significativa, os recursos do PA, do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que é um programa estratégico, porque ele garante o preço justo para o agricultor familiar, na época da colheta, da safra. E com a compra desses produtos, nós assistimos, damos apoio alimentar a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade alimentar. Está certo, José Paganini. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no programa. Bom dia, ministro. E a gente segue. Vamos até Pernambuco, Rede Brasil, de Recife. A pergunta é de Jô Araújo. Olá, Jô. Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia, também, ministro. Bom dia a todos. Bom, no lançamento que foi colocado aí, 30 bilhões de reais para o programa. Inclusive, é o maior recurso já disponibilizado na história do programa. Como é que vai ser dividido esse valor, ministro, com relação às regiões do país? Olha, Jô, primeiro eu quero mandar um grande fraterno abraço, saudar os ouvintes da Rede Brasil, toda a população desse querido estado de Pernambuco. Nós temos uma rede nacional, através, especialmente, do Banco do Brasil, mas aí no Nordeste, nós operamos também com o Banco do Nordeste, e os recursos ficam disponibilizados em todo o território nacional para as agricultoras e agricultores familiares que buscarem esses recursos dentro dos critérios estabelecidos. Inclusive, para dar maior apoio às agricultoras e agricultores, é que nós estamos também consolidando, formalmente, juridicamente, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, e também nós estamos avançando na compra direta dos produtos da agricultura familiar. Revitalizamos o PAA, agora com 500 milhões de reais, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que garante o preço justo para o produtor na época da safra, da colheta, e, na outra ponta, nós atendemos pessoas, famílias, comunidades, em situação de vulnerabilidade alimentar. E também é muito importante o nosso programa da compra direta, através do PNAE, do Programa Nacional da Merenda Escolar, da Alimentação Escolar. 30% dessa merenda é comprada diretamente aos agricultores familiares, e no ano passado, quando nós lançamos o Plano Safra 2015-2016, a presidenta Dilma assinou um texto legal, um decreto, determinando que todos os órgãos do governo federal comprem pelo menos 30% da agricultura familiar. E essa prática do governo federal está sendo também assimilada por governos estaduais, municipais e por entidades da sociedade civil. Está certo, Joraújo. Muito obrigada, então, pela sua participação. E dando prosseguimento ao ministro, por que os agricultores familiares que produzem os alimentos da cesta básica de alimentos e também de base agroecológica, eles vão ter juros menores? Essa é uma grande conquista, Carla, que nós estamos tendo no Plano Safra da Agricultura Familiar 2016-2017. Além dos 30 bilhões de reais, nós aumentamos em mais de um bilhão os valores relacionados ao ano passado, nós estamos baixando de 5,5% para 2,5% ao ano o valor dos juros para os agricultores familiares que estiverem cultivando alimentos que efetivamente compõem a base da alimentação da população brasileira. Feijão, arroz, mandioca, determinados produtos ligados à horticultura. Estamos também dando uma assistência especial, reduzindo os juros para 2,5% para as agricultoras e agricultores familiares que estejam utilizando métodos orgânicos, no sentido de produzirmos alimentos saudáveis que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas. E também colocando juros de 2,5% para estimular agricultoras que queiram iniciar práticas também saudáveis de armazenamento, de energia renovável e de outras formas de manejo, por exemplo, a relação com a terra, a relação com a água, a preservação dos recursos naturais. Esse é um avanço notável no sentido de estimularmos uma agricultura que efetivamente produz alimentos, alimentos saudáveis e que produz essa convivência saudável entre a produção de alimentos e a preservação da natureza. E dando prosseguimento, ministro, a gente vai agora até Salvador, Bahia, Rádio Excélsior. A pergunta é do Edson Santarini. Olá, Edson, bom dia para você. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. A minha pergunta é o seguinte, do governo Lula até o presente momento, as políticas voltadas para a agricultura familiar, elas foram cumpridas? Faltam muito? O que é que o governo nos dá com respaldo a essa altura do campeonato? Bom dia, Edson Santarini. Quero saudar também com muito carinho os ouvintes da Rádio Excélsior AM Salvador Bahia, mandar um abraço fraterno para toda a população, os ouvintes aí dessa terra tão querida para todos nós, essa espécie de terra madre, terra mãe do Brasil, que é a Bahia. Nós tivemos grandes avanços nos últimos anos, Edson. Se nós pegarmos o plano safra da agricultura familiar, nos últimos 13, 14 anos, a partir do início do governo do presidente Lula, nós vamos ver um avanço notável nos recursos do PROMAF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, chegando agora a 30 bilhões, com esses juros muito baixos, reduzidos mesmo, para estimularmos a produção de alimentos que efetivamente compõem a mesa do povo brasileiro, e alimentos saudáveis, agroecológicos, procurando também práticas que preservem a natureza, as águas, os ecossistemas, a biodiversidade, compatibilizando o desenvolvimento da agricultura com a preservação dos recursos naturais para gerações futuras. Estamos agora consolidando a ANATER, uma conquista importante, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Nós que conhecemos a realidade rural brasileira, nós sabemos que o desenvolvimento da agricultura, especialmente da agricultura familiar, passa pela assistência técnica, pelo apoio, por exemplo, ao cooperativismo, para que os agricultores possam agregar valor, através da comercialização, da água indústria, o desenvolvimento de novas tecnologias, que possibilite conciliar cada vez mais a produção eficaz de alimentos, com a preservação da natureza. Estamos agora também avançando com o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, o PAA, que garante ao agricultor familiar o preço justo pela produção do seu alimento. E na outra ponta, com esses alimentos adquiridos da agricultura familiar, através do PAA, nós damos apoio alimentar a pessoas, famílias, em situação de pobreza, de vulnerabilidade alimentar. Então, há todo um conjunto de ações. Agora, é claro que nós temos desafios. Precisamos avançar, por exemplo, continuar avançando na questão da reforma agrária, do assentamento das famílias acampadas. Agora, isso não é só uma tarefa do governo federal. Isso passa também por leis que são feitas no poder legislativo, passa também por decisões do poder judiciário, enfim, por uma tomada de consciência da sociedade em relação a essa grande realidade que nós temos no Brasil, que é tornar realidade o princípio constitucional da função social da propriedade das riquezas. Edson Santarini, mais alguma pergunta para o ministro? Um abraço a todos. Obrigado. Ok, obrigada pela sua participação. Ministro, a gente segue agora para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rádio Bandeirantes AM. A pergunta é de Lise Mara Prats. Olá, Lise, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia, ministro. Ministro, aqui no Rio Grande do Sul, são mais de 400 mil famílias que estão enquadradas como agricultores familiares. Eles avaliaram as lideranças desse plano safra como positivo, mas dizem que faltou a regularização do seguro agrícola e o aumento no teto do valor de financiamento para o crédito fundiário. Como fazer esse crescimento que vocês estão propondo na produção familiar, faltando pontos como esses que eles colocam? Bom dia, Lise. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes AM de Porto Alegre. Quero enviar aqui o meu abraço fraterno, afetuoso, para todos os ouvintes e toda a população do nosso querido estado do Rio Grande do Sul. É claro, Lise, que nós sabemos que temos sempre desafios. A medida em que nós caminhamos, nós vamos percebendo também que temos estrada pela frente. Mas é importante também, até para enfrentarmos com coragem, com determinação os desafios, nós temos consciência do que já realizamos. O que nós fizemos lançando o Plano Safra da Agricultura Familiar, um grande evento no Palácio do Planalto, com a presença da presidenta Dilma, dos movimentos sociais, mais de mil pessoas. Esse plano foi construído com os movimentos e com as entidades ligadas à luta democrática pela reforma agrária, pela função social da terra e pelo desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. Tanto que falaram lá ontem, estiveram presentes, participaram da mesa, o presidente da CONTAG, o nosso gaúcho Broque, o representante da Via Campesina, que é vinculado ao movimento dos pequenos agricultores, que tem uma presença muito forte aí no Rio Grande do Sul, sob a liderança do nosso querido Frei Sérgio. E falou também a Elisângela, uma militante da Bahia, em nome da FETRAF, que são as principais entidades ligadas a essa luta democrática pela terra e pela agricultura familiar no Brasil. É claro que nós não conseguimos tudo o que nós queríamos, e as questões que você levanta estão nesse sentido. Temos o seguro, sim. Foi mantido, é uma conquista, nós queremos aperfeiçoá-lo, como queremos também ampliar os recursos vinculados ao crédito fundiário. O importante é que nós estamos a caminho. E ainda aí no Rio Grande do Sul, nós temos também um outro desafio, que é para o Brasil, mas que vem do Rio Grande do Sul, que é também a luta do MPA, do Movimento de Pequenos Agricultores, para criarmos o Plano Camponês, que ainda não conseguimos implementar este ano. Mas é um desafio para o futuro. Ou seja, existe no Brasil uma agricultura familiar ainda empobrecida, que não ganhou ainda a sua autonomia, e que não dá conta de ter recursos de empréstimo, ainda que sejam juros subsidiados, com todo o apoio, precisam ter recursos não reembolsáveis, porque são pessoas, são famílias, e às vezes comunidades inteiras, como as comunidades quilombolas, populações e comunidades tradicionais, que não têm ainda condições de pagarem o que recebem do Estado. Nós não conseguimos colocar isso nesse ponto, mas já avançamos, por exemplo, na atividade com as mulheres, que foi outro grande avanço, a questão da juventude das mulheres, nós estamos aplicando 300 milhões, em condições muito subsidiadas, quase que recursos não reembolsáveis, para desenvolvermos a agricultura familiar de mulheres. Já é um passo para atendermos a essa reivindicação do programa camponesa, do Frei Sérgio, e do movimento de pequenos agricultores, e de toda a via campesina. Lise, mais alguma pergunta para o ministro? Ok, Carla, obrigada a ti, ao ministro, um bom dia a todos. A gente é que agradece a sua participação. Bem, você pode ouvir o áudio dessa entrevista, ainda hoje, no site da EBC Serviços, Anote aí www.ebcserviçosemcidilha.com.br Ministro, a gente vai agora até São José do Rio Preto, São Paulo, vamos conversar com a Rádio Líder FM, a pergunta é de Luna Kifuri. Olá, Luna, bom dia para você. Olá, bom dia, Carla, bom dia, ministro, bom dia a todos os ouvintes. Aqui a cidade de São José do Rio Preto, e a maior parte dos municípios do interior paulista, tem na agricultura o seu sustento. Quais são aí as prioridades do Plano Safra da Agricultura Familiar? Bom dia, Luna, bom dia ouvintes da Rádio Líder FM, ouvintes aí da cidade, da região de São José do Rio Preto, essa esplêndida cidade de São Paulo. Eu nunca me esqueço, Luna, quando eu estava no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no governo do presidente Lula, eu fiz a minha primeira visita a São José do Rio Preto, onde estive depois, em outras oportunidades. E nunca vou esquecer o impacto que me causou, o desenvolvimento da cidade, a vitalidade, isso me marcou profundamente, eu quero mandar então esse abraço muito afetuoso. Ao lançarmos o Plano Safra da Agricultura Familiar, nós colocamos algumas prioridades, tem alguns pontos que são realmente norteadores da nossa ação. Primeiro, nós avançamos com os recursos. Saímos de R$ 28,9 bilhões na safra 2015-2016, para R$ 30 bilhões na safra 2016-2017. Outra grande conquista são os juros muito reduzidos, que caíram de 5,5% para 2,5%, para estimularmos na agricultura familiar a produção de alimentos que compõem a mesa da população brasileira. Arroz, feijão, mandioca, cebola, batata e outros produtos ligados à horticultura. Também estão recebendo esse benefício, juros de 2%, os agricultores que produzem de forma orgânica, de forma agroecológica, que produzem alimentos saudáveis, que efetivamente promovam a saúde, a vida das pessoas, e também estamos dando esse apoio de redução de juros para agricultoras e agricultores que desenvolvam técnicas também de preservação da natureza, de preservação dos recursos hídricos, de novas técnicas de conservação dos alimentos, de armazenamento e também de utilização de energias renováveis. O outro ponto fundamental, Luna, que nós conseguimos é a implantação da Agência Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, que vai trabalhar com as entidades que dão assistência técnica. Nós sabemos que para o desenvolvimento da agricultura familiar, assistência técnica é fundamental para agregar valor à questão da agroindústria, da comercialização, novas tecnologias que possibilitem produzir alimentos em quantidade e qualidade. E o outro ponto também que eu considero da maior importância, tem muitos outros, mas vou me ater agora a esses três, é a retomada de forma vigorosa do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PA, que é um programa que unifica todas as entidades e todos os movimentos que trabalham na perspectiva do fortalecimento da agricultura familiar. Porque de um lado, na ponta, ele garante a compra com preço justo da agricultura familiar. E na outra ponta, com esses alimentos adquiridos, a gente dá apoio a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade alimentar. E por último, não vou entrar em detalhes por conta do tempo, mas nós avançamos muito também com o plano de sucessão, a permanência da juventude no campo e também com a valorização das mulheres que trabalham na agricultura familiar. Luna, mais alguma pergunta para o ministro? Não, era isso. Eu agradeço a participação. Bom dia a vocês. Bom dia para você também. Muito obrigada pela sua participação. Bem, a gente está apresentando o programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe Patruz Ananias, ministro do Desenvolvimento Agrário. E agora a gente vai até Belo Horizonte, Minas Gerais, Rádio Inconfidência AM. A pergunta é da Verônica Pimenta. Olá, Verônica. Bom dia para você. Olá, muito bom dia a todos. Muito bom dia, ministro Patruz Ananias. Ministro, em edições anteriores do Plano Safra, agricultores relataram dificuldade de acessar o crédito subsidiado por conta do calendário de chegada dos recursos às agências bancárias. A minha pergunta é, com o atual estágio da crise econômica e política, que garantias têm os produtores de que não vai haver empecilhos à chegada dos recursos? Bom dia, Verônica. Receba aí meu abraço afetuoso, né? Saudações Belo Horizontinas a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Inconfidência aí de Belo Horizonte. Olha, Verônica, é sempre um processo, né? O crédito vem chegando cada vez mais às agricultoras e agricultores familiares, tanto que a cada ano, nos últimos 14, 15 anos, da existência do Plano Safra, da Agricultura Familiar e do PRONARF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, os créditos vêm aumentando e vêm aumentando o número de famílias que se beneficiam desses créditos em condições adequadas às possibilidades dessas famílias e agricultores familiares. Os dados mostram isso. É claro que enfrentamos algumas dificuldades, aí decorrentes da própria situação, às vezes, da agência bancária, agricultores que moram em locais distantes, que têm dificuldades de acesso às cidades onde estão situados os pontos bancários, especialmente o Banco do Brasil. A gente tem, às vezes, também dificuldades que nós estamos enfrentando numa ação integrada com o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, com outros bancos que trabalham conosco, buscando também o apoio de cooperativas para superarmos esses desafios. muitos agricultores familiares têm a posse da terra, às vezes, passam de pai para filho, mas não têm o título de propriedade. Isso, às vezes, dificulta também o acesso ao crédito, a questão de documentos, tanto que agora nós estamos fazendo um vigoroso programa de documentação das trabalhadoras e trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, de posse desses documentos, inclusive visando também a regularização da terra, o acesso ao título de propriedade, para que essas pessoas, essas famílias, tenham melhores condições de obtenção dos créditos. Mas o fato é que o êxito do programa é inquestionável. O projeto para 2016 e 2017 foi construído numa ação integrada com as entidades e com os movimentos sociais, com as organizações da sociedade civil, que trabalham efetivamente para o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. E tivemos também uma grande participação do governo como um todo. Eu quero, inclusive, aqui prestar a minha homenagem, agradecimento ao Ministério da Fazenda, que consentiu na redução significativa dos juros, de 5,5% para 2,5%, para prestigiar especialmente a produção de alimentos, que compõem efetivamente a segurança alimentar do povo brasileiro. Verônica Pimenta, mais alguma pergunta para o ministro Patruzananias? Ah, sim, agradeço pela oportunidade. Bem, no início do governo Lula, havia uma avaliação dos produtores, do desequilíbrio entre o que se investia para os pequenos produtores e o que se investia para o agronegócio, os grandes produtores. O ministro, por gentileza, poderia traçar um perfil, o que a gente tinha no início dos anos 2000 e o que nós temos hoje, o que o governo consegue investir para os grandes e para os pequenos neste momento? Há um equilíbrio maior? Eu tenho aqui, Verônica, os dados do Ministério do Desenvolvimento Agrar, portanto, os dados relacionados com a agricultura familiar. em 2002, ano da eleição do presidente Lula, os recursos do PRONARF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, estavam na casa de 2 bilhões, não chegavam a 2 bilhões. Hoje, nós estamos com recursos de 30 bilhões. O outro dado fundamental é que quando nós iniciamos o governo do presidente Lula em 2003, o Plano Safra só tratava desses recursos, então bastante reduzidos do PRONARF. Tudo mais foram políticas públicas que vieram a partir do governo do presidente Lula Lula e do governo da presidenta Dilma. Nós implantamos a ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, para darmos apoio técnico, assistência técnica, desenvolvimento de novas tecnologias, para a agricultura familiar. Nós consolidamos um programa esplêndido, que os movimentos reconhecem muito, que é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, e hoje nós batemos 500 milhões. Avançamos com a compra direta, inicialmente o PNAE, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que obriga que pelo menos 30% da merenda escolar seja adquirida da agricultura familiar. No ano passado, a presidenta Dilma assinou um decreto determinando que pelo menos 30% de todo o consumo de alimentos, de todos os órgãos do governo federal, sejam comprados da agricultura familiar. Então nós estamos avançando com essas ações, e hoje o Plano Safra não se reduz apenas ao PRONARF, por mais importante que ele seja, e continue sendo nosso carro-chefe, mas é um conjunto de ações, de políticas públicas, que estão efetivamente promovendo o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. Muito obrigada então pela participação da rádio Inconfidência AM de Belo Horizonte. Ministro, a gente segue agora até Curitiba, no Paraná. Rádio Banda B, a gente vai conversar com a Elisângela Gilbanskai. Olá Elisângela, bom dia para você, qual é a sua pergunta? Bom dia a todos, bom dia também ao ministro Patruzana Nias. A minha pergunta é sobre o programa de garantia da atividade agropecuária, é o PROAGRO, né, que deveria garantir o pagamento dos financiamentos aos produtores, mas a atual regra estabelece uma baixa cobertura deste programa. Há então uma intenção de mudar essa regra para 100% de cobertura, ministro? Olha Elisângela, o PROAGRO, com toda a sua importância, ele não é um programa, assim, digamos, nuclear, fundamental da agricultura familiar. A agricultura familiar tem o seu ponto de referência no PRONARF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que repassa os recursos, agora 30 bilhões, em condições muito adequadas, com juros que chegam agora a 2,5%, 2,5% ao ano. Estamos também dando uma forte prioridade à assistência técnica, daí estarmos implantando formalmente a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Ainda na linha do crédito, nós vinculamos o crédito com a assistência com a segurança alimentar, aí entra o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, agora com recursos de 500 milhões. Nós compramos da agricultura familiar com preço justo e repassamos esses alimentos para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade alimentar, garantindo o fome zero, as políticas de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Estamos trabalhando também muito no sentido de preservarmos a juventude no campo. Aí o nosso programa, lançamos ontem o Programa Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Estamos priorizando muito também a questão das mulheres na busca da igualdade de gênero. Então, são esse conjunto de ações que vêm promovendo o desenvolvimento da agricultura familiar em nosso país. Obrigada, então, a participação da Rádio Banda B de Curitiba, no Paraná. E assim, ministro, a gente encerra esse giro pelo Brasil. Quero agradecer sua participação, suas explicações aqui no Bom Dia, Ministro e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Carla. Agradeço também a todos vocês, as pessoas que participaram conosco desse programa. E externo aqui também a minha alegria por este momento que vivemos juntos. Bom Dia, Ministro. Termina aqui para rever o programa é só acessar o nosso canal no YouTube www.youtube.com barra tvnbr. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.